Música Esperando o senhor Cristiano Mafra Nessa chuva aí, que engraçada aí pra viajar até Maringá O show lá no Tribus lá vai ser... O show ano passado foi fudido, mano Vamos ver se a galera surpreende esse ano aí também, né? Olha... E aí, maloca? Vai ficar na moral aí? Dá uma piscadinha, pessoal Piscadinha, aí 2015 Bandanos MC Uma banda da estrada Música 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 Pra chegar em Buenos Aires 36 horas Fica feliz Fica feliz Fica feliz Manda tudo pro Bill Tá vendo isso aqui? É vegan cara Não A gente não comia Anos que não comia carne com batata Caralho, cadê o Bill mano? Cadê o Bill? Cadê o Bill? Cadê o Bill, caralho? Porra 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 Não Porra 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 Marca Programa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Vou até eles Vou pegar um arras Não quero ir e virar lá Na minha via Você é meu vídeo Eu Boum Eu amo 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 O que é isso? Pera aí, esse show aqui, sobe aqui, vou demonstrar o que é esse show aqui, você também, cadê o mano pra camisa de Skid Row aqui, você, sobe aí, isso aqui chama United Forces, Skid Row, Fit No More, Tike Trone, não importa a tribo que você está, compartilhe com a gente, e se tiver de comum, você vai fazer parte disso aqui, Skid Row! E aí Música Jornil da dor da dor Jornil da dor da dor Mas pra te aquecer Amevai a texas Amevai a texas Amevai a texas Atexas Sabe de ser daszinhas de chute de nada Ainda vai vir em a head Chocar no fones de nada Deve ser uma bomba Deve ser uma ferramenta Não sei o que vai vir O que que tá aqui? Cafézinho da manhã? Cafézinho, pãozinho, japa, comida Vaca louca, café vegetal Cara, nem sei onde que a gente tá A gente tá batendo pra caralho Acho que tá depois de Ourinhos aqui, voltando pra casa Depois de Ourinhos já passou a ser uma situação É, acho que já tá em São Paulo aí, ó A gente tá voltando aí do show fodido de Maringá Galera representou legal lá no show Melhor show até agora, né? Vai ser difícil bater esse, hein? Eu acho que vai Eu acho que se pá, Joinville e Braslândia, será? Pode ser, Braslândia, Braslândia das outras vezes representou também, viu? Braslândia, vamos ver, né?